Entendendo a cidade enquanto um complexo amálgama, constituído não somente por projetos urbanos, mas sobretudo pelas práticas de cidade, pelos modos de vida e pelos hábitos de que nela reside, encaramos registros fotográficos como valioso campo de estudo, revelador de tais práticas. A pesquisa que é apresentada faz parte do projeto Imagem, Cidade e Arquivo, Práticas Urbanas em Fotografias Terapolitanas de 1960 a 1980. Acreditamos que o estudo de imagens permite explorar novas formas de compreensão e produção da cidade e da sua história, no que tange indivíduos, grupos sociais específicos e sociedade como um todo, a partir de uma dimensão artística e estética. Desse modo, nos debruçamos não somente em estudar as imagens, a fotografia e a cultura visual, mas também as reverberações urbanas que elas revelam e suscitam, buscando narrativas que não estão contidas numa certa historiografia oficial. O projeto se subdividiu em quatro planos de trabalho, cada um focando nos registros de fotógrafos e fotógrafas que voltaram seus olhares para a cidade de Salvador, naquele período. São eles Lázaro Roberto, Mário Cravo Neto, Moindes Iliat e Arlete Soares. Desviando de uma abordagem meramente biográfica, visamos analisar não apenas a figura do ou da fotógrafa e seu acervo de forma isolada, mas investigar como o seu trabalho imagético pode ser um disparador de questões que expressam, dialogam e nos ajudam a entender a conjuntura histórica do período mencionado, bem como a complexidade da trama urbana ali retratada. E que história de cidade nos contam as fotografias de Moindes Iliat? Estrangeira à Bahia, após nascer na Inglaterra, Biciliat realizou muitos deslocamentos por países ao redor do mundo e fincou suas raízes no Brasil nos anos 60. É no período de 64 a 72 que suas lentes assumem maior atividade, no seu trabalho como fotojornalista na Editora Abril, atuando nas equipes das revistas Realidade e Quatro Rodas. No âmbito desse invínculo, Biciliat faz diversas viagens, percorrendo o Nordeste e passando pela Bahia. Inserindo-se em uma certa tradição de fotografia de rua, ela lança-se a andar pela cidade. Seus registros colocam em destaque as pessoas e as atividades que sustentavam o dia-a-dia de Salvador, lesse o povo negro, seus modos de vida, suas interações com o espaço. Anos mais tarde, as memórias das viagens pelo Nordeste lhe darão os insumos para produzir o livro Bahia Amado Amada, de 1996, inspirado nos escritos de Jorge Amado. A partir dessa obra e da elaboração de um vasto acervo de pesquisa, constituído unicamente através de fontes de busca online, devido aos condicionamentos da pandemia, quatro agruvamentos de imagem foram formados. Moradores do Maciel, década de 60. Pesca do Xarel, década de 60. Resteios tradicionais, década de 60. Afoxé do Cabo, década de 70. Todos esses registros nos falam sobre corpos que habitavam, ocupavam e sustentavam a cidade de Salvador. Os mesmos corpos que tinham suas imagens veiculadas como representativas daquela territorialidade, no entanto, não eram reconhecidos como cidadãos plenos, detentores de direitos, nem tão pouco incluídos como usufruidores de promessas e perspectivas de modernidade. Dessa forma, cabe dizer que gestualidades e performatividades presentes nos registros fotográficos devem ser indissociavelmente entendidas a partir de seu caráter político, capaz de revelar dissensos e polifonias que orbitavam em torno dos distintos projetos de cidade ali no jogo. Atentando-se a questões metodológicas envolvendo aproximação com arquivos, com estudos da cultura visual, da imagem e da esterografia, analisamos a produção das fotógrafas e fotógrafos e suas memórias, bem como as narrativas oficializadas do período e os planos e cosmovisões atuantes no contexto das imagens analisadas. A partir desses cruzamentos, surgem as potências possíveis do processo investigativo de pesquisa e a constituição de um arquivo que vai diferir do arquivo pessoal de cada um, gerando um rico material que abrange além do fotográfico e imagético. Devido à pandemia do Covid-19, o projeto se desenvolveu utilizando apenas do meio digital para a realização da pesquisa. Essa restrição de acesso aos acervos fez com que as fontes de busca se ampliassem, resultando em experimentações em diversas plataformas disponíveis online. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma